Não podemos mover isso aí. A Saifa quebrou. Eu não quebrei. Eu não costumo quebrar coisas. Pelo visto, concordamos que ela quebrou. Sem dúvida. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar aqui. Não foi. Tudo muito parecido com os aparatos que vimos debaixo de Gragit. O Alucard deve ter aprendido tudo com o pai dele. É realmente incrível. É a verdadeira ciência. Meu povo ouviu histórias, mas não se apegou muito à ver a cidade delas. Menos estragos do que eu pensei. Tirando a bagunça naquela salinha que ele mostrou pra gente. É. A sala de máquinas que move o castelo. Não consigo imaginar como aquilo funcionava. Bom, não funciona mais. Você derreteu tudo. Eu não derreti nada. Deve ter sido muito esforço contra o feitiço. O que acha que ele vai fazer agora? Eu tinha um plano, sabiam? Eu iria voltar para Gragit. Retornar para minha sepultura. Voltar a dormir. Mas... Se eu deixar o castelo aqui. Com todo o seu trabalho dentro. Suas bibliotecas. Seus materiais. Seu conhecimento. O que acontecerá com tudo se a estrutura for abandonada? Não posso simplesmente largar aqui. É verdade. Para ser um túmulo a ser saqueado. Então... Que seja o meu túmulo. Não. Não? Não. Não podemos mover isso aí. A Saifa quebrou. Eu não quebrei. Eu não costumo quebrar coisas. Pelo visto, concordamos que ela quebrou. Sem dúvida. Eu vou ficar aqui mesmo. Para sempre. Bem em cima da propriedade Belmont. Que agora também está aberta para o mundo. Aqui em cima, o conhecimento adquirido pelo seu pai. Lá embaixo, o conhecimento adquirido pelo povo da sua mãe. Assim na terra como no inferno. Duas metades de você, Alucard. Certo. Prossiga. Contemple. Seu meio vampiro carrancudo bastardo. Repasso a propriedade Belmont a você. Faça dela e do castelo o seu lar. Não o seu túmulo. Seja o último defensor. Você está mitando a sua casa. Ela é sua. Meu lar de infância e o seu lar de infância. Proteja os dois. Transforme em alguma coisa. Algo melhor do que uma pilha de ruínas. É verdade. Coitado. Sigam seu caminho. Não estou disposto. Ora, ora. O que temos aqui? Ah, seja lá o que for, está com sede. Tente não beber o charco inteiro. Tem bastante água para todos. Ah, mas eu não me preocupo com todos. Eu só me preocupo conosco. Sobrará bastante para vocês depois que eu partir. Bom, quem sabe nós queiramos tudo. Ah, sim. Acredito que queiram. Sua espécie sempre quer. Ah. Queira que o deserto tenhamos deixado um presentinho, não é, rapazes? Amarrem-o e arrastem isso atrás de nós. Talvez possamos vendê-lo na próxima cidade. A menos que fiquemos com fome durante o caminho. Nunca se sabe. Isso é o melhor que você tem. Sua melhor atitude ao encontrar um estranho solitário bebendo em oásis. Chamá-lo de isso. E imediatamente planejar vendê-lo ou devorá-lo. Você não tem relevância. Você nem merece o meu melhor. Você é só um monte de merda deriva que eu encontrei na estrada. E eu farei o que eu quiser com você. Só eu e os meus amigos aqui importamos. Já você não passa de carne. Mano. Eu não sou humano. Ah, com certeza é humano. Eu o declaro humano, senhor filósofo da poça d'água. Mas sinceramente não me importo. Eu também não. 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 Faca a tramontina. Cara, o que ele tá comendo? Eu não tenho tempo de lidar com excrementos como vocês, toda vez que eu quero sentar... Porque parece que o outro ali só tá deitado, não sei se ele tá morto. E eu sou um mestre de forja, portanto não preciso. Eu posso ter o meu próprio exército. Posso gostar de um exército. Com certeza ele vai ser o próximo vilô. Eu posso ter o meu exército. Será? Mas é tipo, tá deixando já... Tá com uma deixa, entendeu? O que acham de encontrarmos mais pessoas para o nosso bando feliz? Nossa, misericórdia. Eu quero voltar à minha caravana. Essa é uma história que deve ser gravada nas nossas reminiscências. Mas, depois disso, eu não sei. Você vai viajar com ele certamente. Volte para sua antiga vida. Nossa. Eu não sei. Desde que te conheci, eu ressuscitei de uma morte em vida. Eu lutei contra demônios na praça da cidade em Gragit. Impedi uma força de invasão de chegar em Argis. Descobri feitiços esquecidos na maior biblioteca escondida da Europa. E eu parei em um castelo que usa mecanismos mágicos para se movimentar. E eu saquei ele nas ruínas da casa dos Belmont. Por que eu iria querer parar agora? Continue. Escuta, sabemos que pelo menos um pouco do exército do Drácula está em Preyla. As hordas da noite simplesmente irão para casa. Bom, não, mas... E quanto à igreja? Nós dois vimos como ela é corrupta e distorcida. E vai saber o que mais está acontecendo por aí. E então? Ah, bom. E então? Então nós não terminamos, não é? E eu não quero parar. Parar o quê, pelo amor de Deus? Parar com isso! O que estamos fazendo? E isso é bom para você também. Ah, tá legal. Como foi que você chegou a essa decisão? Uma criança com uma urtiga enfiada no rabo. Uma criança com uma urtiga enfiada no rabo. Todo esse cenário de pesadelo te deixou completo. Eu acho que você devia prosseguir. Comigo. Com você. É! Você pode ser o meu escudeiro bonitão. Ou o mascote. Imagina só. Se você não falar muito, acharão que você é meu urso deformado e vão te jogar comida de graça. Sua é fã. O que foi, Trevor? Você está pedindo para eu perambular pelo campo atrás de terríveis problemas? Porque você acha que isso é bom para mim? Entenda o que eu realmente estou falando... É exatamente o que ela está pedindo. Estou falando que eu quero você comigo. E quero que você tenha aventuras comigo. Essa é a coisa mais próxima de uma vida que eu tenho em... Sei lá quando. E você é a coisa mais próxima que eu tenho de uma amiga. Então você vem comigo? Eu não saberia para onde mais ir. Ou com quem mais está. Ótimo. Por onde começamos? Depois de encontrarmos meu povo, acho que deveríamos ir até Brayla. Ah, eles são muito fofinhos. Juntos. Já falavam fofinhos fofos. Meu Deus. Só mais um pouco. Tchau. 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 Tchau.